Gustavo? Olá, professora, bom dia. Bom dia, Gustavo. No final eu faço mais uma conferida. Bom dia. Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, equação polinomial do segundo grau, ou simplesmente equação do segundo grau, certo? É um conteúdo específico de nono ano, tá? Então, assim, antes do nono ano não se estuda, né, equação de segundo grau, só que a partir do nono ano, enquanto a gente tiver em tempo escolar, né, até o ensino médio, usará a equação do segundo grau em vários conteúdos da matemática, da química, da física, certo? E, às vezes, até em biologia, em alguns cálculos. E, dependendo depois da área, né, que cada um escolher cursar na universidade, às vezes também vai fazer uso da equação do segundo grau. Então, veja, a importância de se aprender bem. Então, hoje, nós vamos ter uma noção que é uma equação do segundo grau, né? Por que que ela é assim chamada, certo? Hoje a gente tem essa noção e, depois, nós vamos aprender a resolvê-la, a encontrar os valores que determinam a equação do segundo grau, certo? Então, tenham em mãos o material de vocês, a apostila, na página 20, tá? É esse o conteúdo daí. Só que, antes, eu vou passar uns slides que eu preparei, tá? Pra dar essa noção pra vocês do que é uma equação do segundo grau. Mas, o conteúdo está a partir da página 20, certo? Vou compartilhar a tela aqui do slide. Daqui a pouco, vocês só me dizem se deu certo. Vou compartilhar. Eles estão enxergando? Sim. Sim? Sim, dá pra ver. Então, tá bom. Eu vou passar por aqui, tá? Então, aqui, o conteúdo nosso de hoje é a equação do segundo grau. O objetivo, né, de se aprender uma equação do segundo grau, ou dessa aula de hoje de equação do segundo grau, é identificar uma equação do segundo grau. Eu quero que hoje, ao final dessa aula, vocês saibam. Ah, essa é uma equação do segundo grau. Essa não é uma equação do segundo grau. E identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Coeficientes são números que acompanham uma equação do segundo grau. E classificar também uma equação do segundo grau como completa ou incompleta. Então, hoje nós não vamos resolver a equação. Já que for resolver a equação, tem que ir pro quadro, né? Hoje, através de slides, de exercícios da apostila, dá pra acompanhar bem a aula. Bom, a denominação equação do segundo grau é uma referência ao fato de a incógnita x aparecer elevada ao quadrado. Ou seja, o fato do x ter o expoente 2. E esse ser o maior expoente da incógnita presente na equação. Então, uma equação do segundo grau é uma equação elevada ao quadrado. E esse quadrado é o maior expoente da equação. Certo? Então, agora eu vou colocar algumas equações aqui, na tela do slide. E depois vocês vão analisar quais dessas equações são do segundo grau. Ó, então aqui tem cinco equações. Eu disse pra vocês que, pra ser uma equação do segundo grau, o x, a incógnita, tá? Aqui eu coloquei o x, pode ser qualquer incógnita, tem que ser elevada ao quadrado. E esse quadrado tem que ser o maior expoente de toda a equação. Então, diante dessas cinco equações que vocês estão vendo aí, quais dessas equações são do segundo grau? A primeira, a segunda e a última. Eu diria que é a primeira e a terceira. Então, vamos ver, ó. Vamos, já tem a resposta aqui, né? Mas vamos acompanhar. Essa primeira é uma equação do segundo grau. Porque, ó, o x está elevado ao quadrado. Segundo grau é por isso, tá, ó. Elevado ao quadrado. E o dois do expoente é o maior expoente, ó. Dois, um, né? Que não aparece, mas aqui tem um e nenhum. Então, o dois é o maior expoente. É uma equação do segundo grau. Essa segunda aqui é uma equação do segundo grau também. Mesmo que esteja fora de ordem, ó. O x não está elevado ao quadrado? E ele não é o maior expoente, ó. Dois, um, nenhum. Então, a equação do segundo grau tem uma incógnita elevada ao quadrado. E ela é o maior expoente. Esse quadrado aqui é o maior expoente. Ela não precisa estar na ordem. Essa terceira não é a equação do segundo grau. Por quê? O maior expoente é o três. Ela é uma equação, então, de terceiro grau. O maior expoente é o três. Poderia ter o dois também? Poderia. E mesmo assim, não seria a equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau tem um expoente dois. E esse dois é o maior expoente. Essa aqui do outro lado, ó. Cinco x mais dez igual a zero. Não, essa é uma equação do primeiro grau. Essa vocês já estudaram, já sabem até como resolver. Essa é uma equação do primeiro grau. O maior expoente é um. E essa última é também do segundo grau. x ao quadrado mais dois igual a zero. Tem o expoente dois. E o maior expoente é o dois. Então, que vocês responderam, alguns acertaram, outros não. Espero que todos agora tenham entendido quando, para identificar. Isso é identificar. Quando uma equação é de segundo grau? Quando ela tem uma incógnita elevada ao quadrado, elevada a dois. E esse dois é o maior expoente de toda a equação. Bom? Continuando. É chamada a equação do segundo grau? Toda equação que pode ser escrita na forma. A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A equação é uma igualdade. Com a, b e c pertencente aos reais. E o a diferente de zero. Já eu explico por que o a não pode ser zero. A é o coeficiente de x ao quadrado. Então, esse a é um número real que vai acompanhar o x ao quadrado. É qualquer número real, com exceção do zero. Por quê? Porque se for zero x ao quadrado, eu não tenho nenhum x ao quadrado. Aí a equação não é do segundo grau. Uma equação do segundo grau não precisa ter o x ao quadrado? Então, se eu colocar o zero no lugar do a, eu não tenho nenhum x ao quadrado. Aí a equação não será do segundo grau. Então, ó, a é o número que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente é número. B é o número que acompanha o x. E c é o termo independente. É o número sozinho, que não traz incógnita consigo. Então, a acompanha o x ao quadrado. O número que acompanha o x ao quadrado. B é o número que acompanha o x sem estar ao quadrado. E o c é o número sozinho, o termo independente, tá? Que não carrega incógnita nenhuma. E a igualdade, porque é uma equação. Equação sempre terá um sinal de igual. Então, a, b e c números reais. E o a não pode ser zero. Porque senão não temos a equação de segundo grau. O b e o c podem ser zero? Sem problema nenhum. O b pode ser zero, o c pode ser zero. Os dois, o b e o c, podem ser zero. O único que não pode ser nulo é o coeficiente a. O coeficiente de x ao quadrado. Observe os coeficientes a, b e c dessa equação. A gente consegue identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c? A é o número que acompanha o x ao quadrado. Gente, quando não aparece esse número, quanto ele vale? Um. Um. Então, o coeficiente a de x ao quadrado é um. O coeficiente b é um número que acompanha o x sem estar ao quadrado. Nesse caso, qual que é? 5x. Não, o x não, tá? Ah, tá. É o número, o número. 5. Ó, quase. Ah, tá, negativo 5. Isso. O sinal pertence ao coeficiente. Tá, o número 5, negativo 5, tem que identificar o sinal. E o termo c, o termo independente, aquele que está sozinho, ó, sem incógnita nenhuma, é o 25. 25. Então, ó, o a é 1, quando não aparece o coeficiente, coeficiente a gente é número. Quando não aparece o número, é 1. O b, ó, menos 5, tá bom? O sinal tem que ser identificado ali, o negativo, sim. E o c é o 25. O positivo, vocês sabem, que não precisa aparecer. Bom? Outros exemplos de equações do segundo grau, para identificar os respectivos coeficientes a, b e c. Abra o microfone aí, eu quero escutar vocês, tá bom? Ou coloca no chat ali, a resposta de cada coeficiente. Ó, a primeira equação. 2x ao quadrado mais 3x mais 12 igual a zero. Qual é o coeficiente A? Qual é o B? Qual é o C? O A? Respectivamente, ele é o 2x ao quadrado, o B é o 3x, e o C é o 12. Tá. Então, vamos fazer uma correção aí. Coeficiente é o número. Então, o coeficiente A é o número que acompanha o x ao quadrado. O x ao quadrado não aparece. Qual é o número que acompanha o x ao quadrado? O 2. O 2. Então, o coeficiente A é o 2. Qual é o número que acompanha o x sem estar ao quadrado? O 3. O 3. Então, o coeficiente B é o 3. Qual é o número que acompanha... Qual é o número? Qual é o termo independente? O número que está sozinho, sem nenhuma incógnita. O 12. O 12. Então, isso. O C é o 12. Coeficiente A, 2. O B é o 3. O C é o 12. Ficou claro isso aí, gente? Que coeficiente é o número que acompanha as incógnitas? Sim. Sim? Então, vamos identificar. Com o seu respectivo sinal. Positivo ou negativo. Claro que o mais, vocês já sabem que não precisa aparecer. Quando não aparece o sinal, ele é positivo. O menos tem a obrigação de aparecer. Para a gente poder identificar que ele é um número negativo. Tá bom? Então, vamos para a segunda equação. Menos 2x ao quadrado, mais x, menos 10 igual a zero. Qual é o coeficiente A, qual é o B, qual é o C nesta equação? Negativo 2. O A. E negativo 10. Muito bem. Gente, quem não está entendendo, já pergunta agora. Porque o objetivo dessa aula é você identificar uma equação do segundo grau e os seus coeficientes. Então, olha lá, seus números. O A é menos 2, o B é 1, o C é menos 10. Todos entendem. Professora, na sua prova, tipo, os exercícios de equação do segundo grau, você vai colocar para a gente resolver a equação ou para a gente fazer isso que a gente está fazendo agora? As duas coisas. Eu vou cobrar a identificação, quais são os coeficientes e a resolução também. Por quê? Na semana que vem, a próxima aula, a gente vai trabalhar já com o início da resolução, tá? Então, nós temos aí, acho que, mais duas semanas antes da prova. Então, o que eu trabalhar de resolução até antes da prova, será cobrado também, tá bom? As duas, as duas formas. A identificação e a resolução, tá bom? Beleza. Ah, mas eu vou explicar ainda, tá bom? Porque isso aqui tá bem fácil, não tá, gente? Tá. Tá, né? A terceira equação, x ao quadrado mais 25 mais 10x igual a zero. Qual é o coeficiente A, qual é o B, qual é o C? O A é o X, o C é o C. O coeficiente. Ah, tá. Assim. O A é o 1. O X é o 1. Ah, tá. É o 1, 1 e o N é o 10. Não. Nessa aqui, x ao quadrado mais 25 mais 10x igual a zero. Quem é o coeficiente A? O número que acompanha o x ao quadrado. Quem é o coeficiente B? É o número que acompanha o x. O 10. Muito bem. O 10. Não importa que não esteja na ordem, vocês percebem isso? O B é quem acompanha o x. Ele podia até estar depois da igualdade. A gente colocaria antes da igualdade. E o B seria o número que acompanha o x. E o C? É o 25. É o 25. É o termo independente. O 25 podia estar aqui, ó. O primeirão. Mas ele seria o C. Por quê? A é o número que acompanha o x ao quadrado. E é o número que acompanha o x. E C é o termo independente, que não acompanha incógnita nenhuma. Agora aqui, ó. 3x ao quadrado menos 16 igual a zero. Quem é o A? O 3. O 3. Quem é o B? Quem é o número que acompanha o x? O zero. Não tem. Se não tem, é zero. Ó. É diferente de não aparece. Veja aqui, ó. Que não aparece. A gente sabe que é 1x. O coeficiente é 1. Aqui não tem. Não tem. É zero. E o coeficiente C? O termo independente, que não tem incógnita. Negativo 16. Menos 16. Muito bem. Então, 3, zero e negativo 16. Então, o número aparece tem que colocar zero na tabela? Sim. Já eu explico o porquê, tá? Menos 5x ao quadrado igual a zero. Qual é o coeficiente A? Negativo 5. Isso. Qual é o B? Zero. Qual é o C? Zero. Ok. Ó. Vocês percebem que o B pode ser zero, não precisa ter o termo B. O C pode ser zero, não precisa ter o termo C. O B e o C podem ser zero. Agora, o A? Não. O A tem que ser diferente de zero. Toda equação do segundo grau possui coeficientes A, B e C, pertencente aos reais, com A diferente de zero. O A não pode ser nulo, senão a equação não é do segundo grau. E eu coloco ali pertencente aos reais, então pode ser número positivo, negativo, fracionário, números decimais, número real. Partindo daquela tabela, uma equação do segundo grau pode ser completa ou incompleta. Completa. Quando possui os coeficientes A, B e C. Quando tem os três coeficientes. Quando tem números no coeficiente A, no coeficiente B, no coeficiente C. E incompleta, quando falta o termo B ou o termo C, ou ainda ambos os termos. O termo B e C faltou, ela está incompleta. Por isso que lá na tabela a gente identifica com zero, para saber que falta, que ali não é nenhum outro número. Que não tem aquele termo. Daí eu coloquei aqui a observação, já tinha falado para vocês. O coeficiente A nunca pode faltar. Caso contrário, não teríamos a incógnita X com o expoente 2. E a equação não seria do segundo grau. Até aqui, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Beleza. Tudo certo. Certo? Então, agora, a mesma tabela anterior. Mas já preenchida. Vocês agora vão me dizer se ela é completa ou incompleta. Ficou entendido? Quando ela é completa? Quando tem um número com o X ao quadrado, representando o coeficiente A. Um número com o X, que não é ao quadrado, representando o coeficiente B. E um termo independente, sem incógnita nenhum. Se ela possuir, se a equação possuir, coeficiente A, B e C, ela é uma equação completa do segundo grau. Se faltar o B, se faltar o C, ou faltar os dois, B e C, ela é incompleta. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira equação, completa ou incompleta? Completa. Segunda equação? Completa. Terceira? Completa de novo. Quarta? Incompleta. E a última? Incompleta de novo. Incompleta. Só não pode faltar o A. Mas, quando falta o B, ou o C, ou os dois, ela é classificada como incompleta. Quando ela apresenta os três coeficientes, ela é uma equação completa do segundo grau. Lembrando que vocês têm que ter atenção na ordem para pôr, no caso de identificar os coeficientes. Pôr numa tabela, pôr numa resolução, que a gente vai precisar desses coeficientes. Mas, aqui, ela não precisa vir na ordem. Inclusive, eu falei, né, pode vir até depois da igualdade. A gente é que traz para o primeiro membro. Aqui, eu peguei uns exemplos, tá? Da aula Paraná. A aula Paraná é o aplicativo que o Estado dispõe para os alunos da rede pública, tá? Vocês sabem que eles estão tendo aula, né, desde que começou a pandemia, que as aulas foram suspensas no Paraná, eles estão tendo aula online também. Só que, assim, não é ao vivo, como a gente... São aulas gravadas, né, que fica lá o professor da aula. E um exemplo, ó, que os meus alunos do nono ano da escola pública tinham para resolver numa dessas aulas, era esse, ó. Dada a equação do segundo grau abaixo, os coeficientes dessa equação são... Falem para mim, qual seria a resposta? Hã? Vamos lá. Eu acho... Vamos ver a C? A é 1. Beleza. B é... Eu acho que é a D. É, não é a D. A é a D. A é a D, é a D. Ótimo, gente. Que bom que vocês perceberam, tá? Sem eu precisar falar. Ela é a D. A é 1 que acompanha o X ao quadrado. B, menos 5. O negativo 5 é o que acompanha o X, só que o sinal, eu já falei para vocês, identifica o coeficiente. E o C é o 3. Isso mesmo, certinho. Outra questão, ó, da aula Paraná, da aula 63 lá. Eu peguei de lá, tá, gente, para dar o exemplo aqui para vocês, que é o conteúdo também que está sendo trabalhado, tá? É um conteúdo específico do nono ano. Ó, os coeficientes numéricos de uma equação do segundo grau, A, X ao quadrado, mais B, X, mais C, igual a zero, são números reais, representados pelas letras A, B e C. Para que uma equação do segundo grau possa existir, é necessário que o coeficiente A seja diferente de... Zero. Zero. O A não pode ser zero. Zero, muito bem. Tá, essa parte aqui do slide terminou, mas já eu volto no Meet aqui com vocês. Aqui. Ué, estão me vendo? Não. Não. Então, pera lá. Não, professora, você está compartilhando a tela. Não dá para te ver, não. É verdade. É verdade. É que agora eu vou compartilhar o do positivo on, da apostila de vocês também. Então, pera aí que não precisa me ver mesmo. Está dando para te ver agora no cantinho da tela. Dá para ver você no quadradinho embaixo. Olá, então. Não, mas eu vou compartilhar, tá bom? O positivo on. Na página 21, vocês podem acompanhar. Vou aumentar aqui, tá? Estão vendo, pessoal? Sim. Sim? Ai, que bom. Sim. Então, tá. Aqui, o que eu já falei para vocês, tá? O símbolo... Significa pertence. Assim, os coeficientes A, B e C são números que pertencem ao conjunto dos números reais. Além disso, o coeficiente A não deve ser nulo, ou seja, o A tem que ser diferente de zero. Caso contrário, não teríamos a incógnita X com o expoente 2. E a equação não seria mais do segundo grau. Falei para vocês isso. Observe os coeficientes A, B e C da equação X ao quadrado, menos 25X, menos 1250, igual a zero. O A é 1. O B, negativo 25, ao sinal acompanhando. E o C, negativo 1250. Agora, veja outros exemplos da equação do segundo grau e complete a tabela com os respectivos coeficientes A, B e C. Tarefa agora para vocês. Agora, tá? Tarefa para fazer depois da aula, não. Agora, tá? Vocês estão com o material aí. Página 21. Sempre a página vai estar marcando aqui em cima. Passam aí na apostila de vocês. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. De cada uma das equações. Tá bom? Vou dar um minutinho. Dá para fazer? Ah, deve dar. Então, pode começar. Quando for 10 horas, eu retorno para a correção. 12 horas, eu retorno para a correção. Depois... Música... É o mesmo quadro que você passou no slide? Parecido, né? Parecido. A segunda equação, acho que não é a mesma. Terceira é parecida. Não é totalmente igual, não. É bem parecido. É bem parecido. Acho que quando eu montei lá, eu peguei alguns exemplos daí, né? É bem parecido. Podemos? Sim. Vocês acham que a necessidade de eu digitar a resposta ou podemos só falar? Não, só falar já tá bom. Acho que tá, né? Porque daí eu volto na tela cheia, é melhor para vocês visualizarem, quer ver? Vou sair desse aqui agora. Não saiu não, pera lá. Que daí fica maiorzinha, é melhor. O A da primeira equação? O A é o negativo 2. O B é 1. O B é 1. Menos 10. Certinho. Segunda equação, 2x ao quadrado mais 12 mais 3x igual a zero. A? 2, 3 e 12. Isso, olha o B. O B é o 3. Lembra que eu falei para vocês da ordem de estar atento? O coeficiente A é o que acompanha o x ao quadrado, 2. O coeficiente B é o que acompanha o x, 3. O coeficiente C é o termo independente, 12. Sozinho. x ao quadrado mais 12x igual a zero. A? 1, 12 e zero. B é 12, o C é zero. 3x ao quadrado menos 16 igual a zero. A? 3. B? Zero. C? Negativo 16. Muito bem, não esqueçam do sinal, tá? Quando for o negativo. E o C, o C não, e a última equação que era igual, né, da outra tabela, menos 5x ao quadrado igual a zero. Coeficiente A? Negativo 5. O B? Zero. E o C? Zero. Zero também. Então, observe que algumas das equações acima, já falei para vocês sobre isso, temos os coeficientes B igual a zero ou C igual a zero. Nos casos em que isso acontece, dizemos que a equação do segundo grau é incompleta. Por exemplo, as equações x ao quadrado mais 12x igual a zero, 3x ao quadrado menos 16 igual a zero, e menos 5x ao quadrado igual a zero, são incompletas. Faltam alguns termos. Enquanto as demais equações são completas, porque nenhum de seus coeficientes é nulo. Resolver uma equação do segundo, uma equação, é determinar todos os valores da incógnita que satisfazem a equação. Então, agora, partindo para a resolução. Resolver uma equação é encontrar os valores que satisfaz a equação. Isto é, os valores que tornam a igualdade verdadeira. Esses valores são chamados de raízes da equação. Chamamos de solução ou raiz da equação um número real que, ao ser substituído na incógnita, ao colocar no lugar do x, torna a igualdade verdadeira. Volto a falar aqui, a gente usa demais o x em equações. Mas não é só ele, tá bom, gente? Se aparecer um y, um z, um t, vai ser da mesma forma a resolução. Sobre o número de raízes de uma equação do segundo grau, pode acontecer um dos seguintes casos. Apresentar duas raízes reais e diferentes, e uma equação do segundo grau pode ter até duas raízes. Até, por isso do segundo grau tem duas, até. Apresentar duas raízes reais e iguais, e não ter raiz real. Pode acontecer essas três situações. Quando a gente for resolver a equação de segundo grau, então, pode ser que a gente chegue a um resultado com dois números diferentes. Ou dois números iguais. Ou a gente chega a uma equação que não tem como dar nenhum resultado real. A gente diz que daí não apresenta raízes reais. Ainda sobre o exemplo dado aí na postila, x ao quadrado menos 25x, menos 1250, igual a zero, que representa a área da piscina, lá do começo do capítulo, tá? Tá lá na página 20, no início ali, quando começa o conteúdo. Vocês vão substituir o x pelo valor informado em cada item. Então, no item A vai substituir o x por 50, no item B vai substituir por menos 40, e no item C substituir por menos 25. E verificar quais deles são raízes dessa equação. Veja bem, ó. Diz ali, raiz da equação é o número real que, ao ser substituído na incógnita, torna a igualdade verdadeira. Gente, qual é a igualdade? Essa equação, x ao quadrado menos 25x menos 1250, é igual ao quê? Igual a zero. Então, no item A, eu vou substituir o x por 50, e vou resolver. Vai ficar, ó, 50 ao quadrado menos 25 vezes 50, onde tem, ó, 25x, é 25 multiplicado por x. Então, 25 vezes 50, menos 1250. E resolver a conta com o 50 no lugar do x. Se o resultado for zero, o 50 é raiz dessa equação. Se for um número diferente de zero, não é resposta. Não é raiz da equação. Mesma coisa com o 40, e mesma coisa com o negativo 25. Ó, é menos 40, é isso. Negativo 40, e o negativo 25. Substitua. Agora eu vou dar aí uns dois minutos, né? Um tempo maior pra vocês fazerem a substituição. Sempre é essa equação que vocês vão utilizar. x ao quadrado menos 25x, menos 1250 igual a zero. Na letra A, no lugar do x, vão pôr 50. Na letra B, menos 40. Na letra C, menos 25. Número negativo, coloco entre parênteses, tá? Por causa da regra do sinal. Passam aí, tá? Cinco minutinhos. Cadê? Tá? Tá? Tchau, tá? Beleza? Interrompi aqui o compartilhamento. Vão fazendo, já eu retorno lá. Pra compartilhar, tá? No exercício. Vão fazendo. A única que vai, tipo, dar correta, porque o número vai bater com zero, vai ser a primeira, não é? Tem que fazer as três. Sim, eu já fiz. Não fez? É só pra certeza que eu acertei. Fez todas. Então, tá. Vou esperar mais um pouquinho, tá? Ver se mais alguém termina também. Então, daí eu vou compartilhar o gabarito com vocês. Mas eu quero que vocês façam a substituição aí, tá bom? O último deu certo pra mim. O número negativo você tenha bastante atenção, tá bom? Todo número negativo ao quadrado fica positivo, né? Menos vezes menos. E quando eu multiplico o número negativo por ele mesmo, também ele fica positivo ali, né? Menos 25 vezes menos 25. Menos vezes menos vai ficar mais. Beleza? Eu vou compartilhar a tela com o gabarito, tá bom? Já lá, lá vou eu. Aumentar aqui. Estão vendo, pessoal? Estão vendo a tela. Com o gabarito? Sim. Ah, sim. Isso que eu quero. Olha lá, ó. Então, quando substituímos por x, ó. Por x, por 50. No lugar do x, colocamos 50. 50 ao quadrado. Aqui, ó. 2.500. Menos 25 vezes 50. Lembra que eu falei? 25x é 25 vezes x. Menos 1.250. E o menos 1.250 da equação que já estava ali, ó. Então, vai ficar. 2.500 menos 1.250 é 1.250. 1.250 menos 1.250 é 0. 0 igual a 0. Então, 50 é a raiz da equação. 50 é o resultado que, quando eu substituí na incógnita, tornou a igualdade verdadeira. 0 igual a 0. 50 é a raiz da equação. Tá? Quando substituiu por menos 40, ó. Menos 40 ao quadrado, 1.600. Positivo. Menos vezes menos, mais. Menos 25 vezes menos 40, mais 1.000, ó. Menos vezes menos, mais. Menos 1.250. Juntou aqui, ó. 1.600 com 1.200 e 600. Menos 1.250. Deu 1.350. Que não é 0. Tinha que ser igual a 0. É, ó. Igual a 0. Não é. Então, x igual a negativo, 40, não é a raiz da equação. Ao substituir, não deu verdadeira a igualdade. Tá? E substituindo por menos 25. Cuidado que se a gente se atrapalhar aqui no sinal, pode dar uma resposta falsa, né? Menos 25 ao quadrado é mais 625. Menos e menos é mais. Menos 25 vezes menos 25, ó. De novo. Menos e menos, mais 625. Menos 1.250 igual a 0. Junta aqui, ó. 625 mais 625, 1.250. Menos 1.250 menos 1.250, 0. 0 igual a 0. Então, o x igual a menos 25 também é raiz da equação. Eu tenho como resposta, como raiz da equação, x igual a 50 e x igual a negativo 25. Os dois são raízes da equação. Olha aqui, ó. Apresentar duas raízes reais e diferentes. É o caso. Agora. Lá no início do conteúdo, que é esse x, referia-se à medida de um dos lados da piscina. Fazia a área lá da piscina e o x é a medida de um dos lados. Eu cheguei no resultado, que o x é 50 e o x é negativo 25. Como é medida, eu não trabalho com medida negativa. Então, para a solução do problema, só o x igual a 50 que vai ser verdadeiro. Veja bem. Solução da equação pode ser o 50 ou o negativo 25. Solução da equação. Duas raízes, dois resultados. Solução do problema da piscina só vale os 50 metros, porque não trabalhamos com medida negativa. Não tem como o que é o comprimento da piscina, que é x metros, ser negativo 25 metros. Então, para o problema, só vale a medida positiva. Ok? Página 22, vocês têm atividades aí para fazer. Assinale as equações que são do segundo grau e para essas que são do segundo grau, identifique os respectivos coeficientes A, B e C. Então, em primeiro lugar, vocês vão identificar quais equações são do segundo grau. Lembra o objetivo dessa aula? Conseguir identificar uma equação do segundo grau? Tem o expoente 2 e esse 2 é o maior expoente? Aquelas que forem do segundo grau, quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C? Façam essa atividade e dá para a gente corrigir. Ela é bem simplesinha. Vocês já fizeram comigo um exemplo lá nos slides? É só escrever aí na apostila de vocês, tá? Vão preenchendo. É o da página 22, tá bom? Exercício 1 da página 22. Exercício 2. Feito aí, gente? Ó. Então, quais são do segundo grau? A. A B não, ela é do terceiro grau. A C. Olha aqui, apareceu a incógnita Y. Não tem problema nenhum. E a E? Ah, professora, na E tem 2 lá com T ao quadrado? Não tem problema. Tem o expoente 2 e esse é o maior expoente, depois a gente junta os termos semelhantes, né? Vamos ver, ó. Como a A é uma equação do segundo grau, coeficiente A. O A negativo 2, tá aqui, ó, fora de ordem. Coeficiente B, 1. Coeficiente C, 5. O A, quem acompanha o X ao quadrado, ou a incógnita ao quadrado, aqui é o P. Coeficiente B, que acompanha a incógnita sem estar ao quadrado, 1. E o termo independente, que não tem incógnita, 5. A B não é do segundo grau, maior expoente ao 3. A C, coeficiente A, 1. Coeficiente B, 0. Não tem, incompleta. Coeficiente C, 2. Uma equação incompleta. D não é do segundo grau, é do primeiro grau, ó. O maior expoente é o 1, do X. E o E, olha esse E aqui. Qual é o coeficiente A? Quem acompanha o T ao quadrado. Eu tenho 2T ao quadrado e um T ao quadrado aqui. Eu junto os termos semelhantes. 2 mais 1, 3T ao quadrado. Coeficiente A é 3. Não vão pôr aí o coeficiente A, 2 e 1. Não. Eu junto 2 mais 1, 3. Coeficiente A é o 3. Junto os termos semelhantes, tá? Coeficiente B, negativo 5. E o coeficiente C não tem. Não tem o termo independente, aquele sozinho. É o zero. Então, dessas equações, ó. A A é completa, tem A, B e C. A C é incompleta. E A E é uma equação do segundo grau, incompleta também. Finalizando, gente. Vocês vão fazer como tarefa o 2 e o 3. O 2. O exercício 2 é o contrário do 1. No 1, nós temos a equação e a gente determina os coeficientes. No exercício 2, tem os coeficientes, ó. A é menos 1, B é zero, C é 3. Tem os coeficientes? Nós vamos montar, formar a equação. Qualquer incógnita vocês podem usar, tá bom? Dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado, mais Bx, mais C igual a zero. Tá? Vocês vão montar. Tendo os coeficientes, monta a equação. E no 3, vocês vão, em cada item, observar os números do quadro e verificar quais deles são raízes. Vão substituir o x por menos 5. Vai ver se o resultado final é zero. Vai substituir por zero. Zero ao quadrado, menos 10 vezes zero, mais 25 igual a zero. É como aquele que nós fizemos aqui, ó. O 3 é como esse aqui, de encontrar a raiz, de substituir o valor na incógnita e ver se o resultado será zero, será igual, a igualdade verdadeira. Para cada item, os números do quadro, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Alguém chegou depois que eu já tinha registrado a chamada? O Gustavo e o Lucas, se não me engano. O Gustavo estava no comecinho da aula e eu ainda consegui. O Lucas? Você conseguiu me marcar, professora Matheus? Professora, professora, você marcou o Marcelo? Não, não marquei. Marcelo está? Mais alguém? Eu cheguei meio... Eu também. Eu cheguei um pouco atrasado também, Pedro. Eu mais cheguei um pouco de minuto só. Perder a hora, né? Na verdade, não. Eu cheguei bem quando você estava começando a mostrar o slide. João Brunini? É. Pedro também. Matheus, está marcado. Pedro, o Raí, chegou? Tudo bem. Professora? Oi. O Matheus está marcado? Ele está perguntando ali no... Mas está baixa a voz dele. Está com presença. Está bom? Gente, vou liberar vocês, né? Já deu o tempo, tá? Tá.